Vem bastante lixo, sim, muito lixo misturado. É uma separação que não é serviço da gente, que acaba passando pela gente, né? A não separação e os diversos materiais que chegam na cooperativa. Porque o pessoal mistura muito. Como não tem uma fiscalização no container e o pessoal ainda não se habituou a fazer a reciclagem correta, então vem muitas coisas que não vem. Vem penel, vem móveis velhos, vem entulho, vem corte de grama, vem poda de árvores. Então, tudo isso, vem colchões, vem tudo isso nos container que não é nada reciclável e vem para nós aqui. O coordenador da cooperativa de trabalho dos agentes ambientais de Pato Branco reforça a importância de separar o lixo reciclável dos demais resíduos. Com cada container da cidade, a média de umas 20 visitas por dia de pessoas que passam retirando o material. Então, ali retira tudo o material bom. Retira a latinha, retira o pet, retira o alumínio, algumas coisinhas que os melhores sempre é retirado. Então, para nós, praticamente, os containers só vem o lixo mesmo da cidade. Entendeu? Então, a gente queria falar para o pessoal que mesmo o pouco que viesse, mas que o pessoal reciclasse certo. Tem o lixo do orgânico na cidade, perdão, o container do orgânico, coloca no orgânico. Tem o do reciclado, coloca no reciclado. Mas não, ali o primeiro container que eles encontram, eles colocam. Então, é mais complicado. A equipe pede também para que as embalagens sejam descartadas abertas. O bom era que viesse a pet aberta, né? Porque aqui também é bastante transtorno. Tem que abrir o pet, senão no prensar ele não prensa, ele não sai o ar. A prensa não tem condições de estourar o vácuo do ar. Então, por isso que também atrapalha um pouco aqui. Tanto as pets como aquelas garrafinhas também, né? Nos próximos dias haverá a distribuição de um material educativo que foi elaborado com os clubes de Rótere de Pato Branco. Uma alternativa para conscientizar a sociedade que ainda não faz a devida separação e o quanto é importante fazê-la. Estão fazendo as cartilhas divulgativas que nós vamos fazer em escola, com alunos, departamentos públicos, entende? Fazendo a divulgação, até mesmo na rua, com distribuição desse conflito, para que separem bem o material reciclável, assim como o orgânico também.